e fala galera bem-vindos a mais um vídeo Flavinho DJ JF e o vídeo de hoje rapaziada é o seguinte é e tem muita gente que tem dúvida sobre a questão do cerato DJ tá eu vou tirar algumas dúvidas aqui que pode facilitar o seu trabalho é de começar com seu controlador no cerato tá primeiramente você tem que ver se antes você comprar seu controlador recomendo se você quiser usar o cerato verifica se o seu equipamento é compatível com cerato tá é você mesmo você vai digitar né na pesquisa né do Google né já estamos chover se eu tô mostrando tela aqui peraí tô ser ato DJ equipamentos compatíveis tá vendo então aqui ele vai mostrar DJ hardware todos os equipamentos que são compatíveis com cerato tá e aí você vai escolher qual equipamento que vai funcionar no cerato todos daqui da lista vão funcionar lembrando porém que cada um tem sua limitação então vai ter equipamentos que vão ter funções limitadas no cerato então você tem que escolher o que tem a função que você precisa tá bom bom vamos voltar aqui e você vai pegar aqui o cerato né e vamos supor que você já comprou sua controladora vou dar um exemplo da Raven 1 mas isso vale para colocar qualquer controladora que você já tem comprado que funciona o cerato que que você vai fazer para baixar o cerato não vai lá no programa baixa direto não basta você digitar vamos supor que eu tenha a ser a Raven 1 todo um exemplo cerato DJ Raven 1 ou DDJ né melhor para ser mais específico né coloca o nome dela completo então vou colocar aqui será DJ DDJ tá então agora vou pesquisar aqui ó vou direto na página da Serato pode ser que tem outras coisas aqui tá vendo como tem você vai procurar o ser a DJ tá vendo não DDJ é pai no DDJ então agora eu vou clicar sobre esse link né ele vai me direcionar ao local da Serato aqui provavelmente alguma propaganda a mais né e tal pai no heavy 1 papapá acho que tá carregando ainda tá mas isso não é importante o mais importante é isso aqui ó lá embaixo você vai provavelmente isso aqui é uma propaganda né deixa eu ver vamos descer se eu acho ah peraí já estamos achando que eu preciso vai descer até no final tá vendo aqui ó aqui você já tem o que eu preciso que é o download lembrando é a Raven 1 ela não tem suporte para o Serato Pro ela tem suporte para o Serato Lite que é um Serato capado que não tem todas as funções se você quiser todas as funções que a controladora tem você vai ter que pagar o Pro tá inclusive agora se eu não me engano acho que não tem como você comprar o Pro você acha que paga um valor mensal tá é deixa eu confirmar aqui é eu acho que se eu não me engano tem um valor mensal né mas vamos depois a gente vai ver isso com calma é mas eu sei que você vai ter que pagar por ele se você quiser o Serato Pro mas se você não tiver grana quiser usar o Serato Lite é só você baixar aqui que já vai baixar o correto para o seu equipamento vai ter equipamentos vamos colocar aqui uma outra que tem o Serato Pro que é a no Mark no Mark é Mixedexpress é Mixedexpress ela tem o Serato Pro então aqui eu venho aqui ó clico tá e vou descer a barrinha aqui ó tá vendo a controladora tá aqui um pouquinho mais simples porque tem menos propaganda porque a se eu não me engano a Raven é mais como se diz mais lançamento né então estou fazendo propaganda aqui já mais simples mais fácil de explicar aqui nós temos o programa o Serato Pro aqui ele já fala aqui eu tenho direito ao Serato Pro ó o Serato Lite perdão e aqui também me pede para comprar o Serato Pro tá vamos ver outra controladora que tem direito ao Pro por isso que é muito importante você ver qual programa que é compatível com o Serato Pro é vamos ver aqui um que tem o Pro esse aqui por exemplo ó ele tem suporte ao Pro que é a é xdj até x3 tá vendo você consegue usar o Serato Pro nela e aqui está o Serato Pro aqui ele me dá a permissão de usar o Serato completo tá bom então basta eu clicar aqui para baixar ele vai me permitir ou baixar o programa totalmente completo o Serato Pro tá bom bom galera espero ter ajudado vocês tá é espero ter tirado as dúvidas em questão de equipamento algumas vezes na hora que você clica em baixar eu já tenho conta tá vendo a minha conta já tá aqui às vezes vai te pedir para na hora que você for baixar para você cadastrar uma conta basta você criar uma conta normal como você criaria em uma rede social e aí você vai ter seu programa como deve ser tá bom baixa instala e acabou talvez durante a abertura do programa ele vai te pedir drives aí você vai ter que baixar os drives dela também tá bom então eu acho que tá resolvido eu tirei algumas dúvidas do Serato se vocês tiverem mais alguma dúvida e comentei sobre isso vou tentar responder a todos que eu puder e por favor não esqueça de compartilhar esse vídeo galera eu peço a vocês novamente galera compartilhe os vídeos porque compartilhando esse vídeo você vai estar me ajudando e ajudando aos seus colegas DJ e melhorar deixando o cenário mais profissional tem um botãozinho de valeu aí tá é você pode fazer alguma contribuição se achar justo o que eu apresentei aqui é então é isso tá bom não deixa de compartilhar nas redes sociais e nos grupos e no PV dos seus amigos DJs valeu tamo junto até o próximo vídeo fui Fala galerinha se você assistiu até aqui curtiu gostou deixa o seu like tá se inscreva no canal ative o sininho para todas as notificações entra no meu canal e acompanha todos os dias às 20 horas e 30 minutos vai ter um vídeo novo para você do meu canal lembrando dá uma maratonada também nos vídeos tem muita vídeo aula muito conteúdo legal para vocês eventos que eu já fiz depoimentos de clientes vídeo aula tudo que você possa imaginar dicas tá de equipamentos de eventos tudo para você conhecer um pouquinho da minha história é Flavinho DJ JF até o próximo vídeo valeu fui